O que é estudar para o Unicamp? Falta exatamente 10 dias para o vestibular da Unicamp. Agora vai ser a hora de revisar já o que foi aprendido e tirar as últimas dúvidas para aproveitar esse momento na reta final. O estúdio preparou 3 dicas para cada matéria sobre o assunto. E pode cair nesse exame. A prova de Unicamp avalia se o aluno tem capacidade para fazer uma conexão entre as matérias utilizadas de forma lógica e integrada. Dificou a instituição desta forma. A primeira dica é preciosa. Pensa num marco aberto e correlacionar várias matérias ao mesmo tempo o assunto. Por exemplo, a questão hídrica do Brasil pode ser pensada de forma geográfica, sociológica, biológica e até mesmo dentro de modos das suas atualidades. Portanto, ao levar em consideração a informática, o aluno aumentará suas chances de mandar bem no vestibular e conquistar sua vaga. Confira as 3 dicas para a matéria portuguesa. O importante, o candidato deve dominar os gêneros discurtivos. Sabendo sua caracterização de forma informal, por exemplo, ele deve demonstrar seus conhecimentos sobre síntese da língua portuguesa, resolvendo exercícios de coordenação e subordinação entre as orações. E, por fim, saia na frente do aluno que souber a morfologia como os elementos de estrutura de vocabulário, as classes de palavras e os processos de informação matemática. Isso parece que o aluno esteja familiarizado com as nombricaturas de símbolos matemáticos usuais. Dessa forma, é importante destacar os materiais como geometria espacial, trigonometria, logaritmos e exponenciais. Geografia As provas de geografia e história incluem questões relacionadas à filosofia e à sociologia. Sendo assim, ele avalia a visão integrada do aluno na abordagem da natureza de uma sociedade. Além disso, o candidato deve utilizar-se de instrumentos como cartologramas, tabelas, mapas e outros para respondê-la. São assuntos recorrentes em geografia e física, relevo, recursos naturais, domínios da vegetação, organização político-territorial, levando em consideração processos como capitalismo, globalização e outros. Por fim, o mais importante é revisar a posição do Brasil no mundo, economia e território. História Tanto na primeira fase alternativa, como na segunda fase dissertativa, expressa-se que o aluno, com uma visão analítica em relação aos seus períodos históricos. Nesse caso, o assunto, como ideias sociais, políticas do século XIX e as guerras mundiais, ditaduras do Brasil, que são presentes quase confirmadas. Vale pensar na leitura, na revisão. Na prova da língua, na prova inglesa, é importante o candidato demonstrar que consegue realizar leituras de textos. Ele possui grande diversidade de temas de gênero discursos discursivos. Vale ressaltar que as respostas são desenvolvidas na língua portuguesa. Biologia da Unicamp procura o candidato a incorporar informações divulgadas pela imprensa ou resulta de outras atividades que entendam a ciência como um processo não acabado em uma revolução contínua. É recomendado que o aluno domine os assuntos, como genética humana, sabendo sobre o DNA, saúde e biotecnologia. Ele deve responder questões a respeito da origem e evolução da vida. Como as ideias revolucionistas, evolução biológica, intervenção humana na evolução. É importante, por fim, o candidato demonstrar habilidades nos assuntos de ecologia e impactos ambientais. Física. As questões de física apresentam problemas aos candidatos e avalem a sua capacidade de raciocínio. Destaca-se o aluno que souber sobre a mecânica, desde Newton, potência, energia cinética e questões de eletricidade e ondas. Por fim, as últimas, menos importação de referência à química, que deve demonstrar habilidades e interpretações, descrever fenômenos de ligações químicas, estrutura atômica e compostos orgânicos. Apoio. Apoio. Obrigado.